O país de origem é a Alemanha. Ele tem um convívio mediano tanto com outros cães quanto com pessoas estranhas. É uma das raças mais conhecidas e apreciadas no mundo, inclusive no Brasil, onde integra a lista dos 10 cães mais criados há anos pela CBKC. Seu primeiro padrão foi redigido em 1899. Foi desenvolvido a partir de raças de cães pastores de ovelhas existentes na região central e do sul da Alemanha com a finalidade de criar um cão de trabalho com grandes habilidades e talentos. A raça se tornou bastante popular por volta de 1900 através dos filmes de Rin Tin Tin. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho